abrindo gravando o vídeo dessas caixas mas depois eu vou atrás de mais tem problema não e pegar essas coisas aqui ó ae recompensa do laboratório evoluindo mais um level aqui tá vendo ó quem sempre pergunta eu vou até fazer um trecho eu vou cortar essa live aqui agora como que faz para você tá aumentando a parte lá de fora do laboratório não tem onde fica lá o cimento e tudo mais aquela caixinha que tem mais espaço vou mostrar para vocês aqui ó você tem que evoluindo fazer o que eu fiz aqui agora ou eu vou cortar provavelmente você vai estar assistindo esse trecho aí né galera através do vídeo deixa o seu likezão para fortalecer tá então olha aí aqui ó expansão de depósito espante o depósito da gênesis lá no porto tá galera vamos mostrar aqui para vocês agora então vamos lá mostrar o depósito tá o monteiro achei tranquilo fazer o protocolo só tô juntando as armas da gênesis para conseguir fazer ele completo né tem que juntar para já fazer ele completo né ó ó esse laboratório esse esse daqui tá vendo o armazém como acreditar o armazém aqui ó ele tá com cinco né cinco dez quinze vinte 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 e vinte cinco de espaço aqui ó agora vamos lá e vamos ver o quanto de espaço vai liberar aqui fora o Matheus salve Matheus área Matheus Henrique caraca o laboratório ajuda muito na evolução do passe muito você não viu tava no é que eu tô sem eu não comprei o passe aqui ó eu tava aqui galera eu tava aqui ó eu acho né nem antes disso eu tava aqui eu tinha acabado de pegar essas recompensas aqui ó né eu evoluí daqui até aqui até o 32 ó o laboratório dos zumbis ele dropa muito ponto tá agora vamos pegar aqui a a a recompensa beleza então pegamos aqui a carga vamos lá ver quantos aumentou agora tá agora que eu não colo pasta mesmo né já fez um c é dar que quanto maior o nível do protocolo do porto melhor essa recompensa aleatória é aleatória né toda live alguém pergunta isso como expandir o depósito né exatamente por isso que eu já vou fazer o corte aqui ó só cinco dez quinze vinte vinte e cinco e tá pegando aí galera entendeu já aumentamos mais aqui ó ainda contei errado ainda beleza então já aumentou mais um nível aqui ó as cinco leve cinco cinco slots aí beleza então esse daí a forma para você poder tá evoluindo o protocolo aproveita de assistir a live inteira tá ficou bem melhor ali e agora vou conseguir aguardar bem mais recursos certo e vamos lá acho que eu li ali né comentário de todo mundo